O título de professor em médico que é previsto no estatuto é para o professor que se aposenta e que prossegue uma atividade que dê distinção ao seu desempenho, tanto na universidade quanto na sua área de atuação social, política. O professor Dioclésio reúne tudo isso, uma vida acadêmica bastante bem densa e consolidada. O percurso de todo acadêmico, mas com uma distinção que se expressa nas atividades que ele realizou como um professor, um pesquisador, um realizador, um gestor. Na vida civil, uma figura que também como vimos aqui, teve um papel determinante para conquistas sociais relevantíssimas a partir de sua área de atuação, que é a atenção à criança e à adolescência. E ele foi responsável por conquistas, inclusive legais, de direitos que hoje são a base do reconhecimento aos fundamentos éticos e jurídicos da infância e da adolescência e da maternidade de um modo geral. Olha, a autórica do título de professor emérito, para mim, representa uma conquista de grande dimensão na minha carreira. E significa um reconhecimento por todas as etapas de luta empreendidas ao longo do tempo. E, para mim, tem um significado emblemático especial, porque é singular vir a ser professor emérito da Universidade Cinquentenária de Brasília, uma obra de figura exponencial como Darcy Ribeiro e também Anísio Teixeira. É fácil definir o Dioclésio. Uma pessoa honesta, idealista, com uma grande capacidade de trabalho, uma boa capacidade de coordenar pessoas para executar um trabalho mais amplo. Persistência, pelo que eu estou te relatando, é uma vida inteira perseguindo os mesmos objetivos. É uma honra muito grande, uma felicidade enorme. De fato, o título que ele recebe hoje para a gente tem um significado muito forte, ou seja, da dedicação dele profissional durante esses anos todos, na luta pela defesa da criança, do adolescente. E qual a importância pessoal e profissional da construção do Instituto de Crianças e Adolescentes do HUB para o senhor? Isso foi uma bandeira, é uma bandeira importantíssima, identificada com a causa essencial da defesa dos direitos da criança e do adolescente, porque essa faixa da população precisa ter um atendimento qualificado em espaço apropriado por profissionais diferenciados, o que representa em síntese o objetivo do Instituto da Criança e do Adolescente. A licença maternidade nos órgãos públicos federais, todos eles, já é de seis meses depois da aprovação do projeto de lei. Um grande número de empresas de médio e grande porte já aderiu a esta proposta, já se transformou em empresa cidadã, e agora um novo projeto que estabelece algumas exigências para as empresas que participam de licitações públicas, só podendo fazê-lo se forem empresas cidadãs. Tem avançado bastante, praticamente todos os estados já aderiram, os funcionários públicos dos estados brasileiros, praticamente todos, e de grande número de municípios. É um avanço, é uma conquista que se faz progressivamente, a fim de que se torne irreversível. A enorme contribuição é favorecer o direito da criança que é concebida e nasce, e precisa ter cuidados diferenciados a fim de que o órgão central que forma a personalidade, o cidadão, que é o cérebro, tenha a sua maior velocidade de crescimento e diferenciação nos primeiros seis meses de vida.